Fala rapaziada, aqui é o Júlio de Moto, tudo sobre o Moto Sem Contra Aqui Vamos falar da Lander, lançamento pessoal, decepção do ano Para quem era fã dessa moto, acabou se decepcionando com o que a Yamaha lançou E o que ela trouxe de novidade para essa moto, claro, veio vários outros modelos Que tiveram melhor aceite do que a Lander, mas bora lá Grande mudança foi, logo na frenteira, o valor dela veio o preço sugerido de R$ 27.490 Que quando for no final, pode ter certeza que ela vai pular para os seus R$ 34.000 Que tem lá a sua rival, no caso, a Tornado e a Saara também nessa mesma base de valor Que vai acabar atraindo muita gente que está decepcionada com a Lander Vai partir para esses outros modelos, tá certo? Então, se a Honda já tinha a dianteira, agora é que ela vai tomar, tá bom? Bora lá! A grande mudança veio em relação a esse farolzão, né? Veio com esse farolzão novo em LED, tipo tocha Esse paralama veio mais bicudo Ele veio com esse DRL em cima, né? Que é uma luz noturna Que é aquilo que vamos fazer de conta como se fosse uma meia luz, né? No caso é isso Veio esse painel tipo blackout, todo em LED, né? Tudo muito lindo Veio agora com essa nova tecnologia A Connect, né? Que conecta seu celular, seu smartphone Tudo lindo Mas o que todo mundo esperava mesmo, pessoal Era um motor 300 cilindrada Por exemplo, uma sexta marcha Só que nada disso ela trouxe, né? Ela trouxe apenas uma repaginada mais de... Vamos ver se fosse um facelift, né? Mais de carenagem e adesivo Do que realmente o que o público dela esperava, tá? Ela veio com o mesmo motor 249 cm³, né? Que é o velho conhecido 250 É o mesmo feijão com arroz que ela traz de muitos anos atrás Até agora Que vem dando certo Só que tá um pouco batido Tá meio cansado O público quer algo novo E quer algo mais forte, né? E agora Muita gente também reclamou Que ela não vem mais flex, né? É só a gasolina Acredito eu Que é pra manter A questão, né? De não perder potência, né? Porque vários outros modelos Estão perdendo potência Pra se encaixar Dentro do novo Promet M5 Que tá em vigor a partir de 2025, pessoal Tá certo? E, pessoal Traseira dela Veio a mesma da 2024 Muita gente que tem a 2024 Tá agradecendo por ter pegado esse modelo Né? No caso a 2024 E não a 2025 Veio até algumas postagens engraçadas, né? Em relação a isso O cara lá Tirando foto Com a Landa 2024 Diz assim Vim logo garantir a minha Antes que a aberração chegasse Né? No caso a 2025 Todo mundo Teve algo a dizer Isso é quase que natural Isso é coisa de internet mesmo Todo mundo vai reclamar de alguma coisa Mas só que A insatisfação Do público, né? Yamaha É muito visível Até nos comentários É muito comentário Negativo, né? Mas a gente vai ver mesmo Realmente Quando esse modelo estiver Rodando, né? Aí a gente vai ver Realmente O que o consumidor Vai dizer Realmente, pessoal Tá? Mas, pessoal Ela veio ainda Com essa seta Essa seta Antigona Ela ainda É halógena Não é nem LED Podendo ter vindo Pelo menos O farol traseiro A lanterna traseira É em LED, né? Pelo menos é isso Né? Ela não conta com ABS Nas duas rodas Só na dianteira E no caso A concorrente Até a Brog 160 Veio agora Com ABS Dianteira e traseira Bacana demais, né? Coisa top E aí, pessoal O concorrente Aí da Yamaha Tá pegando Firme Eu, sinceramente Sou Sou bem Bem Realista em dizer Parabéns Pra Honda Por mais criticada Que ela seja Diz que é um motor De plástico Não sei o que lá Mas ela trouxe Muita novidade Que realmente Oferece segurança E muitos outros Que o público Estava querendo E procurando Tá certo? Sendo que Tem sim Também reclamação Isso é impossível Não tem como Tudo que se bota No mercado Vai ter aceite E um desaceite Né? Vamos dizer Nem se existe Essa palavra Mas, dessa forma Eu acredito Que a Yamaha Perdeu bastante Com esse novo lançamento Sendo que ela teve Lançou vários outros Modelos também Que também Pessoal Tem um modelo Muito bem aceito Tipo da Phaser Né? É um modelo Incrivelmente bem aceito E eu acho muito lindo Né? Só que Quem tem uma Vamos falando Em questão da Alanda Quem tem a 2024 Não vai Trocar pela 2025 Não Só quem realmente Quer experimentar Que é um novo modelo Só pra ver alguma diferença Só que não tem nada De novidade Em questão Que ele possa sentir Suspensão traseira É a mesma Dianteira é a mesma Tá? O motor é o mesmo E agora não é flex E daí o consumidor Já começa a sentir Até no entanto Que agora foi Foi sancionado Já a questão Dos 35% De álcool Na gasolina Aí você sabe Que esse motor Só a gasolina Começa já a sentir Um pouco Dá uma sofrida Em relação A esse aumento De álcool Na gasolina Né? A alta octanagem Vai poder Acredito que Dá uma prejudicada Às vezes Tanto no desgaste Né? Vai influenciar No desgaste De algum material E também Às vezes Até em Questão de desenvolvimento Sabe-se lá Né? Mas só que Com essa tecnologia Vamos se adaptando E vamos corrigindo Algumas falhas Esperamos que Realmente Seja isso Mas de qualquer forma É uma moto Que tem seu público É uma moto Que tem lá Seu legado Mas está Batido já Tá certo? Ela estava sem grande mudança Desde 2000 Acho que 2019 Se eu não me engano E agora ela veio Com apenas Essa repaginada Na frenteira Traseira Tá a mesma coisa Tá certo? E uma coisa Que eu percebi Que não me agradou É esse Porta-placa Né? Para lama traseiro Ele é meio quadradão Meio estranho Meio esquisitão Né? Mas de qualquer forma É uma opção Eu preferiria Se eu tivesse Com esse dinheiro disponível Eu iria comprar Uma 2024 Mas não compraria Uma 2025 Para ser bem sério Porque a 2024 Por ser o mesmo motor Né? Vamos dizer que Basicamente a mesma coisa Só apenas Carenais Que é diferente E também Pessoal Ela está em uma base De valor A Landa 2024 Que é ainda antiga Fora esse lançamento Ela está a 28 mil E alguma coisa Né? Acredito-se Já preço final E que sai Quase o mesmo valor De uma Ambrose 160 Né? Então muita gente Acaba aqui optando Pela Landa No caso No modelo anterior Né? Mais antigo Agora com esse novo modelo Aí Foi assim Meio que decepcionante Mas de qualquer forma Tá aí rapaziada Espero que vocês gostem Comenta Deixa aí nos comentários Se inscreve Deixa o likezão E até o próximo vídeo Tá bom? Show!